Por que eu abri mão de trabalhar com carteira assinada para trabalhar como faxineira? Olá pessoal, para você que não me conhece, eu sou a Selma, faxineira de milhões e hoje pessoal eu vou estar falando com vocês sobre alguns comentários que eu recebi sobre um vídeo que eu fiz lá para o Instagram falando sobre INSS. E começando gente aqui agora, eu vou ler aqui o comentário da Jaque Jordão. Ela diz assim, verdade, eu sou empregada doméstica, estou insatisfeita, amo fazer faxina, me arrependi de ter carteira assinada, vivo presa e não gosto porque como faxineira eu fazia meus dias e meus horários. Deixa eu ler mais um outro comentáriozinho aqui, que inclusive esse comentário aqui é de um grande parceiro meu, da faxina também, da limpeza também, o André. Ele diz assim, é pura verdade, eu trabalhava de motorista particular, ganhava um salário mínimo e fazia várias funções e era muito desvalorizado. A patroa só chamava ele, ainda colocava apelido nele. Depois comecei a limpar vidros, minha vida mudou para melhor. Então assim, ele está dizendo que depois que ele começou a trabalhar para ele mesmo como autônomo, limpando vidros, a vida dele mudou. Então esses são os dois comentáriozinhos. E eu vou contar agora para vocês também um pouquinho da minha história, né? Trazer um pouquinho para vocês, que eu creio que muita gente já conhece um pouco da minha história, mas muita gente também não sabe. E hoje eu vou estar falando um pouco mais. Pois é, gente, antes de eu ser influenciadora hoje da faxina, eu era gerente de uma loja de fast food chamada Girafas. E lá, como muita gente já sabe, eu trabalhava muito, ganhava pouco, porém eu trabalhava de carteira assinada. Só que chegou um determinado momento na minha vida que eu decidi trabalhar por conta própria, trabalhar como faxineira para mim mesmo. Tanto pela liberdade de tempo, dos meus horários, tudo isso envolvia uma vida mais saudável, mais tranquila. No entanto, gente, com tudo isso, mesmo com a decisão de eu vir trabalhar como autônoma, eu ainda não sabia que eu podia pagar o meu INSS por fora. E ao descobrir que eu podia trabalhar pagando o meu INSS e ser assegurada como qualquer pessoa que trabalha com carteira assinada, e isso aumentou mais ainda o desejo, deu hoje ser dona da minha própria vida, dessa liberdade que eu tenho hoje. E por isso, hoje, eu sempre arrebatendo aqui, sempre convocando as pessoas que trabalham com a faxina ou até mesmo aquelas pessoas que trabalham de carteira assinada estão insatisfeitas hoje. Entendam vocês que eu não quero que as pessoas saiam da carteira assinada. Eu digo para elas que quando elas estão insatisfeitas, assim como eu, quando eu trabalhava na empresa dos girafas, estava insatisfeita. Então, eu estou falando para elas que elas podem vir sem medo, que elas podem sim pagar o INSS delas, elas podem ser asseguradas, aquelas pessoas que estão grávidas, elas podem sim receber o salário maternidade, aquelas pessoas que vão até mesmo ficar doentes, que a gente não sabe o dia de amanhã, elas também vão ser asseguradas. Então, a mesma segurança que a pessoa tem trabalhando ali para uma empresa, elas também trabalhando para si próprias, como autônomo, elas também têm essa mesma segurança. E foi assim que eu acabei vindo hoje para a faxina. E hoje eu garanto a vocês que hoje eu sou assegurada pelo INSS. Hoje eu tenho essa liberdade de trabalhar para mim mesma. Eu sou feliz trabalhando para mim como faxineira. E, gente, para você que queira mais detalhes, eu tenho uma live salva lá no meu Instagram. Você pode ir lá e ver a live, assistir mais detalhadamente também. Sempre estou trazendo palestras nas comunidades, ou até mesmo nas lives, né? Que eu costumo ter durante a semana com convidados especiais, porque, afinal de contas, eu não só falo sobre a faxinha em si, eu falo de toda a valorização de uma faxineira, de toda a segurança que traz para uma faxineira em si. E para vocês, gente, que queiram mais informações, eu tenho uma live salva na minha bio do Instagram. Lá eu estou conversando com o doutor Felipe, que é esse doutor Felipe Bocaiuva. Ele que é especialista em falar sobre o INSS, sobre a previdência social, né? Para nós, faxineira, tudo que envolve, né? Essa questão de nós estarmos asseguradas. Lá na live, o doutor Felipe Bocaiuva está ali falando com a gente, né? Falando para vocês, para vocês sentirem essa segurança. Porque a minha intenção aqui é mostrar para vocês que vocês podem sim vir trabalhar como autônomo, serem asseguradas, serem felizes. Essa é a minha intenção, está sempre trazendo para vocês. Porque, afinal de contas, eu, como faxineira, eu não falo só sobre faxina em si, como você ir na casa de um cliente e fazer a melhor faxina, não. Eu englobo todas as questões, tanto a questão emocional, a questão financeira. Tudo isso eu trago para você aqui no canal. E é isso. Beijo. E se você gostou, já compartilhe aí, tá, gente? E muitos likes, tá bom? Então é isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo.